Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo de culinário do canal Vida Natural. Hoje vamos falar de algo que acontece a toda a gente, que é ter pouco tempo. A vida do dia-a-dia, por vezes, deixa-nos sem tempo, mas temos que nos alimentar. Então, hoje vamos falar de uma opção muito rápida, mas que vamos fazê-la o mais saudável possível. Por exemplo, um hambúrguer. Será que é preciso fazer um vídeo de culinária sobre hambúrguer? Bem, eu resolvi fazer principalmente por causa da escolha do hambúrguer. Os alimentos em Portugal, aliás na Europa, são obrigados a ter na embalagem a sua composição. Infelizmente, poucas pessoas leem a composição dos alimentos. É como as instruções dos eletrodomésticos, também ninguém lê. Mas aquilo está lá porque faz falta. Porque se nós formos ler a composição dos alimentos, alguns alimentos têm lá coisas que... Se a gente pensasse um bocadinho não comia aquilo. Então, se é tão importante a nossa alimentação para a nossa saúde, por que não ler o que consta na descrição dos alimentos? E no caso do hambúrguer, quando vamos comprar hambúrgueres congelados, o que é que nós pretendemos? Carne. Mais nada. Apenas carne. A menos que o hambúrguer já venha temperado. Mas isso aí, o tempero, agora também, pois, acho preferível nós temperarmos e fazermos o hambúrguer à nossa maneira. Também se comprarem hambúrgueres que não vêm temperados, 100% carne, que é o que nós pretendemos. Como vemos aqui, o hambúrguer é 100% carne. Se nós, eu não vou dizer a marca, vocês depois procuram. Ouem lá nas instruções, na descrição. Não é do vídeo, na descrição dos alimentos. Mas se nós vamos comprar um hambúrguer já temperado, por vezes, o que acontece é que os temperos não são os que nós queremos. E se nós compramos um hambúrguer não temperado, 100% carne, e vamos cozinhá-lo assim, é uma coisa de enchar a vida sem sabor, não é? Então, hoje vamos aprender como fazer um hambúrguer 100% carne e temperado. À minha maneira, claro. Vocês irão temperar a vossa. Bora lá ver isso. Então, para isso, temos aqui um hambúrguer que ainda está congelado. Convém a gente tirar um bocadinho o hambúrguer antes de começar a fazer, mas não deixar de descongelar completamente, senão ele desmonta-se. Este hambúrguer, eu gosto deste tipo de hambúrguer porque ele só passa uma vez lá por aquela estruzadora, ou algo que é aquilo, que moe a carne. Se nós, no talho, pedirmos para moer a carne, ela fica assim. Mas o senhor ou a senhora do talho, normalmente, passa duas vezes. Então, estes fiozinhos desaparecem e fica aquela massa homogénea. Este aqui, não. Isto foi só moído uma vez e vocês, no talho, se quiserem, pedir também para fazer, é outra opção, a gente vai ao talho, compra a carne, pede para a senhora triturar, podem pôr assim, dizem para fazer apenas uma moagem. E fazer os próprios hambúrgueres e chegar a casa a congelar. Também é uma opção. Esta não é o caso. Este é de compra. Portanto, o hambúrguer, 100% de carne, um pão, também comprei um pão bom, não comprei aqueles pães de plástico. E depois temos aqui tudo isto, que nós já vamos ver como é que vamos usar. Aliás, tudo isto aqui é ao gosto de cada um. A primeira coisa que vamos fazer vai ser temperar o nosso hambúrguer. Vamos ter sal, pimenta, alho em pó. Pimentão doce. Piri piri. Vamos de seguida fazer o mesmo do lado oposto, mas colocamos já na frigideira, que já tem um bocadinho de óleo. De óleo não, azeite. Que foi só espalhado. E agora repeti-los a mesma coisa. Liga-nos o fogão e vai para o fogão. Podem pensar, ah, então isto não seria melhor colocar já com a frigideira quente e tal. Sim, pode-se fazer isso. No meu entanto, se eu quis utilizar a frigideira de suporte para quando vir o hambúrguer, ele já não ficar com o tempero na tábua, mas sim na frigideira, ela não pode estar quente. Neste fogão é extremamente rápido, como bem ele já está a começar a grelhar, a entrar. Pode ser feito também sem qualquer tipo de óleo, ou de azeite. Fica ao vosso critério. Depende também da frigideira que esteja a utilizar. Enquanto o nosso hambúrguer está a grelhar, nós vamos tratar do pão. Vou colocar maineiro. Isto também, claro que é ao vosso gosto, não é? Se preferir a manteiga, ponham manteiga. Não preferir a nada. Não ponham nada. É como nós gostamos. Fazermos os nossos hambúrgueres desta forma, vai-lhes permitir ir fazendo experiências e chegarmos àquilo que nós poderemos considerar ser o hambúrguer perfeito. Pronto. Mãe neve. Eu adoro cebola no hambúrguer. Portanto, não passo sem um bocadinho de cebola. Também não preciso exagerar, é só assim um bocadinho. Pickles de pepino. É outra coisa que eu gosto muito de ter no hambúrguer. Então vamos cortar umas fatiazinhas. Não é preciso muito. E pôr no hambúrguer. Um frasco destes dá para muitos hambúrgueres. Vamos colocar um bocadinho de mostarda. E ketchup. Lá vai a vossa opinião sobre a minha vida saudável. Entretanto, deste lado, continua o hambúrguer a grelhar lentamente, enquanto nós preparamos o resto. O hambúrguer, como está congelado, convém que não ser cozinhado de uma forma muito repentina. O calor tem que chegar lá dentro. Então, eu tenho isto no seis. É assim que eu gosto dos hambúrgueres. Há outras teorias, que é dar um calor muito forte na superfície e o hambúrguer praticamente fica cru por dentro. Isto é um hambúrguer de vaca. Poderia ser assim, sim. Às vezes também faço. Mas eu gosto da comida bem cozinhada. E, como tenho tempo, o nosso hambúrguer já está suficientemente cozinhado, até talvez demais. Como vem uma quantidade bem boa de hambúrguer, vou colocar duas fatias de queijo. O queijo também será aquele da vossa preferência. E a outra metade do pão por cima. Pronto. Temos aqui o nosso hambúrguer terminado. Esta é a minha sugestão de hoje. Um hambúrguer que normalmente está associada a aquelas comidas rápidas, o fast food, mas que pode ser feito como deve ser. A principal escolha aqui é na qualidade do hambúrguer. 100% carne. Não queremos lá mais nada. O processo de conservação é a congelação. Quando compramos hambúrguer congelado. Podemos ir ao talho e mandar fazer hambúrguer no momento. Mas o processo de conservação é pela congelação, pelo frio. Portanto, não necessite de ter mais nada adicionado. Se tiver mais alguma coisa adicionado, não levem. Comprem o que não tem. O que diz lá 100% carne. Todo o resto é convosco. O tempero que colocam, os molhos que utilizam, os condimentos adicionais que vão usar, O tipo de queijo que vão colocar no hambúrguer. Façam experiências. Vejam o que é que gostam mais. E garantidamente que depois de umas quantas experiências de testar mais este ou aquele condimento, mais este ou aquele tempero, Vocês vão conseguir fazer em casa, de uma forma muito mais barata, muito mais saudável, hambúrgueres muito melhores do que conseguem comprar nos locais conhecidos de hambúrgueres. Aqueles famosos que a gente conhece, não é? Fica esta sugestão. Podem colocar o que quiserem. É convosco. Mas vão fazendo experiências até chegar àquilo que chamam o hambúrguer perfeito. É a sugestão de hoje. Espero que gostem. E se gostarem, metam o gosto. Partilhem o canal. Subscrevam o canal se ainda não o conhecerem. Se ainda não o fizerem. E encontremos-nos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri